Olá, boa noite. Começa agora a última edição desta sexta-feira do Repórter NBR. Dar oportunidades aos jovens, principalmente para negros e pobres que historicamente são os mais desfavorecidos. Esse é o trabalho do projeto Juventude Viva, que foi reativado hoje e garante direitos básicos às maiorias vítimas de violência do país. Aos 19 anos, Jonathan ganha vida fazendo bicos de servente. Mora sozinho em uma das regiões mais pobres do Distrito Federal, a cidade estrutural, depois da família não se adaptar à realidade dura da região e voltar para Minas Gerais. Nas aulas de violão, ele encontra seus momentos de paz e tranquilidade. Violão faz parte de vida de qualquer pessoa, músicas também, né? A música também trouxe paz para Gabriel. Ele, que hoje é professor, conta que resolveu aprender a tocar um instrumento depois de perder a mãe. Ela foi assassinada e daí eu comecei a querer se apegar a alguma coisa. O que eu me apeguei foi à música. Todas as vezes eu falo para eles que eu acredito neles, porque eu acredito que o Centro de Juventude, ele não é só um lugar para a gente se reunir, mas é um lugar literalmente para reinventar novas histórias, para a gente se recriar. Os dois jovens fazem parte de um projeto que muda a realidade da comunidade carente na estrutural. O Centro da Juventude atende mais de 300 jovens de 15 a 29 anos e oferece diversas oficinas gratuitas. É uma forma de trazer eles para aqui, ficar com a gente, fazendo essas oficinas, os cursos, tirar um pouco da vulnerabilidade também, né? São iniciativas como esta aqui do Centro de Juventude da Estrutural, que o governo federal quer incentivar em todo o país. Por isso, reativou o Plano Juventude Viva. A ideia é garantir direitos básicos aos jovens, sobretudo aos negros, maiores vítimas da violência no Brasil. Mais de 318 mil jovens foram assassinados no Brasil entre 2005 e 2015. A cada 100 pessoas assassinadas no país, 71 são negras. De acordo com informações do Atlas da Violência de 2017, os negros possuem chances 23,5% maiores de serem assassinados em relação a brasileiros de outras raças. Ter alternativas, ter políticas públicas que modifiquem essa realidade é uma grande prioridade, porque para a nossa sociedade isso é uma grande prioridade. Esse Plano Juventude Viva já nasce com uma política eficaz, uma política pronta, uma política de fato de enfrentamento e com resultados a serem colhidos. Um outro mecanismo que garante direitos aos jovens brasileiros completa há quatro anos. É o Estatuto da Juventude. Há seis anos, Ivan descobriu que era soropositivo. Desde então, o ativismo na luta contra a AIDS pelo país se tornou uma missão. No momento, o jovem de 28 anos está desempregado e pagar pelas passagens poderia doer no bolso. Até que ele conheceu o ID Jovem, programa lançado pelo governo federal no final do ano passado, que oferece aos jovens diversos benefícios. Eu procurei o CRAS, fiz o cadastro único e automaticamente já fui incluso no ID Jovem. Aí baixei o aplicativo, digitei o número do NIS, no aplicativo, acho que foi 15 dias, né? Já estava disponível a identidade de homem. Em primeiro lugar, eles vão ter direito e acesso a várias oportunidades na área de cultura, esporte, lazer, né? Eles vão poder ter meia entrada em jogos, em cinemas, em teatros. O cadastro único foi feito em um dos centros de referência de assistência social no município onde mora. O ID Jovem faz parte do Estatuto da Juventude. Direito ao lazer, à cultura, à avaliação e execução de políticas públicas voltadas para os jovens. Esses são apenas alguns dos itens defendidos pelo Estatuto da Juventude, que em 2017 completa 4 anos. O documento é um marco na história do país e deve ajudar a melhorar a vida dos 51 milhões de jovens brasileiros. É o governo implementando uma política pública de acesso à cultura, ao lazer e à mobilidade, através do maior programa social da história do país, o Identidade Jovem, que surge com a garantia legal do Estatuto da Juventude. Agora, Ivan mal pode esperar para participar do congresso sobre HIV em Curitiba e garante que a Identidade Jovem será muito bem aproveitada. A importância da Identidade Jovem, do ID Jovem, porque para o jovem de baixa renda, conhecer outros lugares, não ficar só no seu mundinho, vamos dizer assim, já é uma grande valia, é um programa que faz os jovens conhecerem outras áreas, outros lugares. Nove emissoras de rádio da Bahia vão começar a operar em nova frequência. O governo federal fez hoje um mutirão para a migração dessas rádios de AM para FM. A mudança é uma reivindicação histórica das emissoras AM, que sofrem com a perda de qualidade do sinal, de audiência e também de faturamento. Desde o ano passado, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações já assinou o contrato de mudança de faixa de mais de 550 emissoras. Ao mudar a operação para a faixa FM, as rádios vão poder ser sintonizadas em dispositivos móveis, como tablets e também smartphones. O repórter NBR fica por aqui, mas nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal.